Você é louco, mano, cansei de tomar relo, velho Vou lançar a tecnologia da teia aí, ó Cê tá doido, ó, se liga Ó, tecnologia da teia Ó o tanto de piva que tá aqui Acabou, acabou pra vocês, molecada Tecnologia da teia do Homem-Aranha, esquece tudo Rapaziada, mano, olha o que eu trouxe pro canal hoje Homem-Aranha com a tecnologia da teia Por aí vocês não esperavam, né? Mano, é o seguinte O homem tá aqui comigo Pra quem... Ó, vocês só vão saber quem tá atrás dessa capa aqui, mano No final do vídeo Então, mano, acompanha esse vídeo até o final Eu vou indicar o canal deles pra vocês seguirem lá, mano Vocês vão ficar tontos com os vídeos do homem Que o homem é brabo, tá ligado? É o seguinte Ele veio fantasiado de Homem-Aranha E, mano, ele falou que quando ele põe essa roupa, essa fantasia Não dá Corta tudo E, mano, ó Chileninha Tecnologia da teia Filho 24? Filho 24, filho É da teia Propriamente de tal, ó, ó, pega, pega, pega Pega na pedra, ó Nossa Você é louco, pai Boa pra nós Olha os moleques aí, mano Tudo bem? Oi Pega aí Pega aí, meu parceiro Tudo bem? Olha os moleques aí Põe ali, pai Mano, é o seguinte, rapaziada Se iniciando mais um vídeo aí no canal Espero que vocês gostem da resenha Tô com os mano aqui hoje Os parceiros do Roberto 14K, tá ligado? Ele encostou em mau peso, mano A quebrada tá lotada de pipa Meu parceiro Marcelo Passei mal pra ele hoje Não tem como, pai Não tem como Acho que é bom no real, hein? Olha o tanto de filha que os moleques tá na mão Passei mal Você que não acompanhou Os dois artes dos dois que a gente gravou Acompanha Vistar no meu pescoço, miado Os caras querem cortar no meu pescoço? Acompanha também o racho Aquele rachinha lá, né? Ele cortou no nada Mas depois ele está ligado Não tem jeito Mano, gravei o X1Z1 no canal dele, rapaziada Foi, como é que fala, rapaziada? Depois, gravou um gramoto Rebanche, né? Rebanche Gravei uma revanche lá no canal dele Mano, aqui é esse corte Gravei uma revanche lá no canal dele Que no primeiro vídeo aqui no meu canal Eu ganhei de 1 a 0 E no canal dele eu perdi Então, vai lá ver Vai lá ver a resinha Ó, homem-aranha Será que você vai representar, rapaziada? Agora não é ela Mano, eu aposto, hein? Ó, menina-arana e homem-aranha Próximo relo é eu e ele versus Eu e ele contra, hein? Esqueça Já tá no alto a dele, hein? Baixa, acompanha Olha o dele, tá no alto, hein, rapaziada Mano, tem que representar, rapaziada O homem-aranha tá na casa, hein? Não, pega não Aí sim Aí, agora o foco é o homem-aranha, mano Homem-aranha Canto toma relo que até apanha Só a teia A tecnologia da teia Vocês dois contra? É só porque eu não trouxe meu... 1 a 0, o homem-aranha já cortou 1 Homem-aranha, a teia tá se enroscando aqui, ó Tchau, fiote Representa, ó, já corta, pai, já corta Sem, sem, sem... Sem amigagem Isso aqui é poucas ideias, mano Vem, ó, fiote Vem, vem Vem, você viu? Ah, fi... É o homem-aranha, rapazi Esquece Ah, os caras, mano Ah, os caras é louco, parto Os caras é louco Cuidado pra vocês não se machucar, parto Vocês vão se machucar Esse cara é louco, mano O homem-aranha curtou 2, já Eu até passei mal aqui, mano Os caras é louco, pai Eu quero você, menor Vai você, pai Vem você por ela Não, mas vai pra lá, né? Tá do lado Na mão Tracão, Elis Tracão Tracão, Elis Tracão, filho Até que 24 Ape! O homem-aranha curtou 3, parça Mano, você embaçou, parça É você? Olha os moleque Tá pedindo pra você cortar, pai 3x0 pro homem-aranha, hein? Mano, cortou 3 Com a tecnologia da teia É a melhor, né, pai? Não tem? É a melhor, tá ruim A dedo mais boa que a minha Que mais boa, parça Aqui é a tecnologia da teia Ninguém tem, filho Ape! 4, rapaziada 4 Não deu, pai Essa fantasia tem algum poder, mano Tem um poder Tem um poder Tem um poder nessa fantasia 4, mano Você é louco, pai Olha o outro Olha o outro Vem, Marinha Apresenta quebrada, né Vamos ver, rapaziada Apresenta quebrada, Marinha 4, mano Cortou 4 pipa, pai Apresenta quebrada, hein Cortou 2 O fim é triste Sempre chega o final, né, pai? Mas tá bom Cortou 4, mano Olha o tanto de pipa que o melhor Pegou? Aí sim 4, pai Rapaziada O homem representou Mano Melhor linha que tem, tropa Tecnologia da teia E é o seguinte, mano É do Roberto essa linha, né, pai? É do Roberto É o seguinte, mano O Roberto tava falando comigo Pra nós fechar um negocinho E, mano Tecnologia da teia Se a gente fechar mesmo Vou soltar o link pra vocês Quero ver gerar indo lá comprar Demorou? A linha é top, mano Muito boa Tecnologia da teia Essa é a minha, né, pai? Que é? Essa é a doença do pai, pai Do Menino Arana Tecnologia da teia Mano Tecnologia da teia Estourada 4, rapaziada 4 pipa 4, essa linha é a melhor que tem Apura, mano Então é o seguinte, ó Vou mostrar a linha aqui pra vocês Essa aqui é uma roca É de 12 mil essa, né? 12 mil Roquinha de 12 mil Apura Aê, mano Visão Hoje em dia Aqui nós já conseguem ter, né, mano? Pra nós já é tipo Um bagulho mais normal, mano Mas isso aqui é som das crianças, parça É o sonho, é o sonho Isso aqui é o sonho das crianças, mano É o sonho das crianças Né, não? Mano, quando eu era criança Eu sonhava pra ter uma linha dessa aqui, mano Você é louco? Até esses dias atrás Já era meu sonho, parça Você é louco, parça Nós que é da rua Que gosta do pipa Isso aqui é sonho, mano Sonho De verdade, mano Né, não, pai? Tá louco, mano Aê, Menal O cara que tem uma linha dessa aí, mano O cara, mano A felicidade que o moleque tem Isso é louco, mano Aê, Menal Trinta segundos Pra você enrolar a linha de chilena Visão de cria Aí sim Não é a rock inteira Mas é trinta segundos Tecnologia da aranha na sua mão, velho Demorou Tecnologia da teia do homem-aranha Essa ninguém tem, tá? Marcha Pode correr, parça Um Dois Três Quatro Vixe, largou a chinela Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte 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 Dois Vinte Três Vinte Quatro Vinte Cinco Vinte Seis Vinte Seis Vinte Oito Vinte Nove Trinta Aê, esse aqui vai cortar todo mundo Que ele tá com a tecnologia da teia, tropa Apura Deixa eu ir Deixa eu ir, mano Esse aqui é só um que tem o poder, mano É, muito poder Rapaziada, agora chegou a melhor parte do vídeo Vocês vão descobrir quem que é o tal do homem-aranha, mano Quantos pipa, rapaz, você cortou hoje? Quatro 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 Esqueça tudo É o seguinte, mano Antes dele tirar essa fantasia, eu quero que vai geral lá seguir ele no canal dele, demorou Vai tá na descrição O homem é brabo Vai revelar, pai, quem você é agora? Você quer dancinha? Quer o quê? Você que manda, pai Vocês são a vida Põe a musiquinha, põe a musiquinha Eita Calma, calma, calma Olha o homem, tropa Ele achou, deu show aqui hoje, mano Você é brabo, pai Muito obrigado pela resenha, mano Aê, quem se divertiu aí com a minha aranha? Cortou ali na mão Cortou o outro na mão É o poder da teia E, mano, é o poder da teia, né, tropa A tecnologia da teia Você que quer ter essa linha, mano Nem fechou ainda com o Roberto Mas, mano, vai lá no canal do Roberto Compra a sua linha Essa aqui que vem, essa aqui, cor, mano? É... Cinza? Vai lá, compra a sua linha A top Corta demais essa linha Essa é louca, tropa Essa é louca Ah, essa não deu É isso, pai Tamo junto, rapaziada Vai lá, geral, seguir Ele achou Vai estar na descrição Tamo junto O Homem-Aranha do canal Meu parceiro Parceiro 011 Segue lá Vai estar na descrição E é isso, mano Espero que vocês tenham gostado Da resenha aqui do canal E, mano Isso que é da hora, rapaziada Os caras encostavam Faz a alegria da criançada Você é louca As criançadas ficam felizes demais, mano Nossa, fiote Dá pipa pros moleques Eu tento sempre, mano Tá dando os pios pros moleques, tá ligado? Pros moleques sempre dá assim, ó Igual tá aqui hoje Tá ligado? Até esses dias, ó, pai Nós tinha que estar com Pegando pipa do chão e rolando, viado Tá ligado? Aquela observaçãozinha ali, né? Ali, pai Ali já tava no shampoo, já Fih Durex do shampoo Tá ligado, rapaziada? Então, mano Agradecer a todo mundo que gostou aí Fez a alegria da criançada Falei que ficou mal animado Tinha um monte de criança aqui Agora foram almoçar Já já não vai almoçar também Muito obrigado pelo caro Que vocês têm pela gente também Que tem por mim Que vocês acompanham aí bastante Interagem com a gente Muito obrigado E tem só agradecer, né, rapaziada Se hoje Nossa vida tá da hora Foi graças a vocês também E marcha Vamos juntos Muito obrigado por tudo Vou ficando por aqui Convido todos vocês A se inscrever no canal aí Pra gente chegar em 300 mil seguidores E marcha, tropa Segue meu Instagram também Vamos chegar em 40 casinhos de inscritos lá Seguidores E é nóis Menino Arana tá na casa O bagulho tá sério Até o próximo vídeo E marcha Esqueça Tá, viado Você vai terminar o vídeo falando Que eu sou ruim É nóis Ô Menino, tô triste porque Corte ninguém, né Ixi, véi Ó, 30 segundos Sem rolar aí, ó, lia chilena Tecnologia da teia Vai, pai, enrola, enrola, enrola Vai, vai, vai Enrola, enrola, enrola Vai, vai, enrola Corre, corre Vai, vai, vai Eita, pica, mano Meu Deus do céu, véi Vinte e nove, dez segundos, hein Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Ele sumiu Trava, trava, trava Vai acabar a roca Já era Mano, o moleque levou quase toda a roca Sério